bom dia galera mais um vídeo de jazz natureza beleza eu me deparei com esse pé aqui eu acho que é limão ouro qualquer pequenininho ver só peça é seriguela nem a coisa pezinho aqui é uma carga da hora passar para também e nunca ter visto esse pé de limão interessante o chão tem bastante é quem souber aí o nome desse limão aí é a origem desse limão aí deixa comentário beleza tem bastante aqui ó coisa linda e ali em cima é que tem então galera é o rapaz de chá aqui me confirmou aqui não é limão é laranja cajá é essa aqui ela é cara eu experimentei aqui o gosto é muito bom não não gosto parecido com limão agora mais suave aí eu vou estourar aqui para rir agora eu gostei aqui nem limão meio agora mais suave um pouquinho é laranja cajá ele me confirmou o nome aqui está filmando aqui não é muito bom não é um negócio meio estranho tem um milhozinho aí e um feijão de pode assim um plantado por aí o que bastante abelhinho aqui no pé de guandu abelhinho pretinho eu esqueci o nome é bacana mesmo pé de macaxeira esse é o pé de do mesmo dali o pé de pimenta aqui e tô aqui do lado da casa me liso que de enxurrada e aí o pé de pimentão e quanto é de morar no sítio e o pé de pimenta aí carregado a beleza o que é o pé de abacate o pé de abacate quando morar no sítio e o resto é conversa um pé de cocô aí muito bonito o pé de laranja e laranja aí e tá com carregado é isso aí pessoal é mais um vídeozinho de jeffes natureza espero que vocês tenham gostado vim aqui no sítio aqui mais a minha esposa resolvi fazer uma filmagem e tal certo eu vou filmar mais aqui aqui e aí o 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 Pé e pimenta, como está carregado. Não faz muito tempo correndo esse pé de planta aqui. Coisa linda. Interessante mesmo. Que desse aqui, olha. Pé e pimenta. É da serra ouro aí. Por que chuvem dessa planta aqui de cheirosomia? Tem um peito palma. Tem um leirãozinho aí de pimenta. A gente já está no fim. Mas tem um pimenta e um volto aqui comentado. Tem um leirãozinho aí. Enquanto aí plantado, está uma coisa linda aqui. Olha aí. Tem que morar no sítio. Então, galera, isso daqui é cenoura. Esses pézinhos aqui. Está indo? Cenoura, esses pézinhos aqui. Já está bem bonitão. Olha que coisa linda. Floradozinha. Floradozinha. É, pipim. Até pede pipim por aí. Pede futapão. Coisa linda. Ele está aqui agora. Vamos lá. Valeu galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Os vídeos de gestos naturais, beleza? Vamos abraçar tudo e até o próximo vídeo que Deus quiser.